E ó, uma dica de conversão, hein? Como, como, que a gente falou foi a Regina até, mas eles fizeram e ficou muito legal, viu? Eles tinham um amigo dela tem um e-commerce em Portugal e tava com alto índice de não pagamento de boleto, né? Sempre o santo boleto ali, dando tipo o problema. Ele pegou e fez uma sequência de WhatsApp, aonde duas horas, três horas depois que a pessoa comprou, no boleto, ela já recebe uma mensagem de WhatsApp, dizendo, tipo, Marcião, cara, obrigado pela tua compra, nós já reservamos a sua unidade no estoque e ela já tá pronta pra ser enviada pra você. Ela falou que eles aumentaram a conversão, tipo assim, eles mais do que dobraram a conversão. Por quê? Porque isso ativa na nossa cabeça o senso de comprometimento. Ela se, tipo assim, ela se comprometeu que ela ia pagar um boleto, você já separou o pedido dela e ele já tá pronto pra sair. E aí eles dobraram a conversão de boleto. Então, tipo assim, bizarro, né? E nem tá separado nada. Tipo, tá reservado, como todo e-commerce, mas ele não tá embalado e separado, entendeu? Então... Nem por conta não. Exato, exato. Não vai ter uma sacada nesse... Já anotei aqui. Já anotou? Faz pra... Já anotei, já anotei, já anotei. A ideia é assim que o cara não pode deixar passar, né? É por isso que eu sempre tenho um monte de... Cara, eu tenho sempre um monte de folha assim na minha frente porque às vezes eu tô... E eu faço uma anotação rápida, né? Tipo... Às vezes o cara zapeia pela internet, enfim... Entra aqui, entra lá, acaba pegando uma sacada aqui, outra sacada ali. Então, pra não perder isso, eu sempre tenho um monte de papel na minha frente que daí eu anoto e geralmente no final do dia eu olho. Então, putz, já anotei. Não vou esperar o final do dia. Vou esperar o final do hangout e já vou. Eu já sei aonde eu vou... Aonde eu vou dar esse gancho aí. Mas muito bem pensado isso aí, cara. Muito bem pensado. Realmente são gatilhos mentais, né? São gatilhos... Aí, quer ver uma parada muito louca? Como é esse vídeo de encontro que a gente tava falando no início... Ô, Vini, guarda aí o que você ia falar pra você não esquecer. Não, eu coloquei na volta daqui e não tinha esquecido já. Pra ver como aquilo que a gente falou no início, agora, isso se encaixa perfeitamente, né? De a plataforma ter a evolução e trazer ferramentas pra que possa dar essa possibilidade. Por exemplo, no caso da TREI, você pode pegar uma plataforma, um programa de retenção de cliente e esse programa que tá integrado com a TREI, duas horas depois, dispara essa mensagem. Pum! Né? Então, se você já não tem uma plataforma que tenha um parceiro, por exemplo, nessa área de retenção de cliente, que eu conheço uns dois ou três até, o Bruno utiliza um, fulano de tal utiliza outro, enfim, não vou citar nomes aqui. Mas ambos são parceiros da TREI, tá? Ambos são softwares que são parceiros da TREI. Então, você já utiliza essa ferramenta pra fazer justamente isso, aumentar a sua conversão. E é aquilo que a gente conversou no início, né? Você tem uma plataforma em constante evolução, sempre buscando novos horizontes pra trazer possibilidades novas ao seu cliente. Então, aquele boleto, possivelmente, seria um carrinho perdido, seria um produto perdido. Então, se você quer ter uma plataforma com essa evolução, ao ponto, putz, lá dentro eu tenho uma ferramenta que vai me auxiliar nesse ponto, pô, da hora, cara. Então, pra ver como uma coisa continua pra outra, na verdade, né? A evolução constante da plataforma é de suma importância pra que também o seu desempenho de venda também seja ok, na verdade, né, cara? Exatamente. Vini, o que você anotou pra nós aí? Vamos lá. Tem duas coisas, três coisas que eu fiz aqui enquanto eu tava falando, enquanto o Marginal tá falando vem na minha cabeça. Primeiro, né, o pessoal fala do e-mail e todo ano os caras matam e-mail, ressuscitam e-mail, o e-mail não morreu, pô. Nem vai morrer. Tá até melhorando. Mas o que você pega, assim, tem o primeiro ajuste que você tem que fazer em qualquer mídia, seja e-mail, seja mídia paga, seja na sua loja. Eu vejo muita gente fazendo campanha de mídia paga, colocando e-mail, o cara põe o produto lá e me põe o CTA do Saiba Mais. Acesse agora. O que você quer que a pessoa faça? Que ela compre. Então, você já põe o CTA, compre agora. Garanta o seu. Por quê? Você quer que a pessoa clique ali e compre. Se você coloca Saiba Mais, você mesmo, você tá colocando pra pessoa, ó, clica aqui, vai conhecer, sem compromisso. Você mesmo tá impressionando aquele tráfego, né, errado. Segunda coisa com e-mail, né, o pessoal fala do descadastro, é exatamente isso, o descadastro não é ruim. Se a pessoa não quer receber mais seu e-mail, é melhor que ela descadastre do que que você fique mandando e-mail pra ela, tá? Isso dificulta seu trabalho, às vezes maquia um resultado que seria bom ou ruim. E aí, uma forma que tem de você fazer retenção, porque o que as pessoas fazem, normalmente, com o e-mail, que eu vejo um erro, às vezes, pegar. a pessoa só manda e não faz um planejamento por e-mail, o planejamento tem que ser pro canal. Então, você tem que mandar as ofertas. E se você quer ter uma retenção de oferta por e-mail, faz uma oferta exclusiva pra aquele canal. Por exemplo, como que você faz com as pessoas não querem se descadastrar e estar ali? Uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por 15 dias, você decide a sua periodicidade, faz algo que a pessoa só vai enxergar e só vai ter na sua lista de e-mail. E seja real, cara, não adianta ser fake. Você coloca o negócio, você também divulga no WhatsApp, também divulga na loja? Não. Então, você pega e fala assim, ó, cara, toda vez tem oferta exclusiva no e-mail. Por quê? Se a pessoa fala, bom, sabe o anjinho diabinho? Se eu descadastrar, eu não vou ter aquela oferta que é exclusiva. E aquilo te dá a manutenção pra ela estar sempre acompanhando. É uma forma de retenção. E a terceira e última dica, a estratégia de preço que o Ale falou, né? Pelo menos as três opções. Isso é a estratégia que a empresa americana faz fantasticamente. O maior exemplo é a Starbucks. Se você tiver só a opção do que você vai pegar qualquer copo lá, você tem o pequeno, o médio e o grande. O pequeno é 15, o médio é 16, o grande é 18. Você pega o grande feliz pra caralho. Você pega o pequeno, puta que pariu, tô gastando 15 reais, você nunca podia consumir o dobro por 18. É isso. Isso vale pra perfumaria, isso vale pra quantidade, o desconto progressivo. Então, se você conseguir fazer isso, isso é gatilho e isso é real. Se você der três opções, pelo menos, três opções que façam sentido, né? Se elas forem, desconecem, tem uma placa famosa que sai do incenso lá, né? Um incenso por um real, cinco por cinco, dez por dez, não faz. Porque vai ser a mesma coisa. E vai ser. Exato. A primeira coisa que você tem que fazer sempre quando você trata com venda, isso eu falo pra toda a minha equipe, qualquer pessoa que fala de venda comigo, é todo mundo começa uma conversa, quando ela vai tratar uma contratação, uma compra com objeções. Seu papel, seu trabalho, seja no seu serviço, numa loja, seja como vendedor, é trabalhar com a quebra dessas objeções. Como que você consegue mostrar pra pessoa que, olha, eu sei que normalmente você vai cair nesse pensamento aqui, mas, ó, é isso aqui. O que eu resolvo é isso. Sendo real, sem ser manipulador, sendo uma quebra de objeção. Assim você consegue aumentar a conversão. Muitas vezes a pessoa não tá tendo a venda, ela fica olhando só pro público dela no tráfico, fica olhando pras coisas, esquece de olhar pra dentro da loja, esquece de olhar pra página do produto, esquece de olhar pra foto, esquece de olhar que falta um vídeo, esquece de olhar que falta uma informação que quebra a objeção. E como você descobre como quebra a objeção? Quando você fala com alguém, qual que é o maior nível de pergunta que tem? Você já vende no Mercado Livre? O que as pessoas mais perguntam daquele produto? Aquilo que ela mais pergunta, tá na descrição? Aquilo tá na descrição da loja? Você tem muito? Você fez um vídeo pra colocar lá? Meu, tem um monte de coisa que você tem que comprar. Quebra a objeção. Ou é escalável você ter que ter as pessoas pegando o telefone e te ligando, chamando no WhatsApp, tendo que fazer pergunta pra poder comprar. Então, compila tudo isso. Um ponto dessa da objeção, tá, Vini? Até bem interessante em colocar, porque eu converso muito com o Célio, dia a dia, né? Tipo, toda hora que eu tô conversando com alguém, né? O brasileiro, o Célio é brasileiro, ele tem um defeito horrendo. Ele acha que as pessoas não leem a descrição. Tá? Esse... E é o... Um ponto de quebra de objeção é a descrição do produto. Tá? Assim, tenha em mente que a descrição do produto é a hora de você vender o seu peixe. É a hora de... É a hora de... Contar uma historinha sobre o produto. É a hora de apontar os pontos positivos daquele produto. E não simplesmente trazer ficha técnica. Tá? Ficha técnica, ele tem em qualquer lugar, cara. Sim. Você precisa vender o seu produto. E é nesse momento que você quebra as objeções. Então, você tendo uma descrição bem estruturada daquele produto, quando eu digo bem estruturada, não é copiar a ficha técnica lá do fabricante e botar no seu... Não, não. Não é assim que funciona. Sim. Você precisa ter uma história... As pessoas compram histórias. As pessoas compram pontos positivos, benefícios do produto. E isso vai ser o fator determinante. Ela vai ou não vai comprar. Por quê? Porque você tem que mostrar para ela... Por exemplo, eu costumo dizer muito que os benefícios vendem. Então, se ela está procurando aquele produto, é porque ela tem um problema que precisa ser resolvido. E é o benefício daquele produto que vai quebrar o problema dela. Sim. De acordo? Então, esse é o momento, a descrição do produto é o momento de quebrar todas as objeções. Sim. Quando eu digo descrição do produto, é fotos boas. Vários ângulos. Um vídeo. Cara, vídeo vende pra caralho. Isso eu já falei... Xande, quantas vezes eu já falei isso, Xande? Isso me parece... Parece a motocinha do eu te disse, 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 eu te disse. Cara, na era do 4G, do 5G, as pessoas querem consumir vídeo porque tem velocidade para isso, cara. Pois qualquer esgoalepado lá na fruta que caiu tem uma internet de 10 mega que consome vídeo, cara. Então, vídeo faz toda a diferença. E existe um detalhe, tá? Um ponto bem importante. Não precisa ser uma produção de Hollywood. Sacou? Não precisa ser uma produção de Hollywood. Não acho que você tem que contratar uma agência para fazer uma mega produção. 20, 30 segundos do produto num mini estúdio numa base giratória, um tripé de celular, um celular, cara. Meu, 20 segundos. Filma o objeto circundando ali, acabou. Saca? Acabou. Hora de vender o texto. Descrição do produto. Embaixo você finaliza com pontos. como, por exemplo, o Vini, o Vini Botolena, é um CTA, né? Muitas empresas não sabem o que é CTA, o Vini. Exatamente. Muitas pessoas não sabem o que é CTA. O CTA é um calto ex, ou seja, chamada para uma ação. No final desse produto que você está vendendo, usando o gancho do Vini, você pode, que a gente estava, o Vini usou o exemplo do celular do iPhone de ouvido ali, você pode tentar um ticket médio mais alto ao final desse seu produto, tá? Você pode trazer uma oferta para ele real no final daquele produto. Usando o iPhone como referência. O cara entrou pelo iPhone, viu tudo. Quando chegou lá, o iPhone falou assim, no final você pode utilizar assim, super compro com desconto de 20%. iPhone mais fone de ouvido. Clique aqui e compre agora. O cara clica e vai para uma segunda página onde já é um kit de produto. Você já aumentou o seu ticket médio. Sacou? Você já aumentou o seu ticket médio. Mas você tem que trazer uma real oferta para aquele cliente. O fone de ouvido tem que estar a 100 reais dentro da sua loja. Vamos botar dessa forma, né? O fone de ouvido está a 100 reais e o iPhone está por mil. Então, a soma dos dois, se ele fosse comprar separado, ele daria a menos 100. Ok? Ok. Mas naquela oferta exclusivamente, cara, o produto sai por mil e vinte reais. Ele tem 40 reais de desconto no fone e tem 40 reais de desconto no iPhone. Ou seja, realmente há uma oferta real para o cara dizer putz, realmente está barato, eu estou economizando. Então, você acaba tendo um ticket médio mais alto. São ganchos que você pode trabalhar dentro dos seus produtos até para elevar o seu ticket médio, né? Mas isso volta a frisar. Primeiro, você estrutura toda a sua página de venda daquele produto e no final você dá uma outra oferta para ele com uma possível, um upsell, na verdade, né? Se o cara está procurando a furadeira, lá no final você vai dar aquela furadeira mais alto. Um produto sempre complementar ao outro ou, por exemplo, um desconto progressivo, né? Olha, essa camisa de furando e tal mais essa camisa está com 30% de desconto. Clique aqui, o cara vai lá e clica. Enfim, mas tudo são ganchos, mas tudo parte da seguinte premissa. Estruture bem a descrição do seu produto porque ele vai fazer toda a diferença na venda. Isso aí. Só uma última fala. Pode falar, pode falar. Quando pega, né? Quando você vai pegar esses dados, às vezes a pessoa pega a ficha técnica e põe lá. Eu me acordo muito que eu fiquei muito tempo atrás de uma loja de gestão automotiva e quando você põe um automotivo você vê lá, alto-falante. O cara coloca, qual a frequência que trabalha o alto-falante? Aí põe lá, trabalha na frequência de 10 a 5 mil hertz, né? Aí você fala assim, tá, legal. E aí? Aí você tem que pegar a cara. Por trabalhar na frequência de tal a tal é ideal pra subir grave e grave. Pronto. Você matou uma dúvida porque qual que era a pergunta que tinha quando só colocava a ficha técnica, né? Antes da gente fazer a estruturação. Era, esse é bom pra eu ouvir pancadão, né? O cara fala pancadão. É bom pra eu ouvir punk? É bom pra não sei o que lá? Pronto. Colocou a faixa de frequência? É uma pergunta que pra alguém que é mais técnico, uma informação pra alguém que é mais técnico faz diferença. Porque ele não confia só de você falar que é ideal pra filme. Mas pra você que é mais leigo, você explica o que é a faixa de frequência. Você explica qual que é aquele dado técnico, por que aquele dado técnico é bom ou ruim. Às vezes você pode falar, cara, isso aqui não é indicado pra você fazer isso. Se você quer usar pra esse aqui, cara, não compra esse, compra esse. bo, é zou ou Gay. I sumierz面. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí